meninas, essa é a hora inclusive da gente aproveitar pra chamar aquela amiga que a gente sabe que precisa ouvir algumas coisas algumas verdades sobre o emagrecimento família eu tenho vivido muito intensamente o emagrecimento ajudando muitas pessoas a emagrecer e eu percebo que o método funciona, vai funcionar pra qualquer pessoa, mas o que eu percebo inclusive que o método é em grupo mas quando tem alguém com quem você se identifica, que você anda mais próxima fica mais fácil a caminhada, você sabe qual que é um dos relatos que eu mais ouço no EMA é nem sofri pra emagrecer diz aí pra mim, responde quem acha responde assim responde eu quem acha que emagrecer é sofrido não, tem que sofrer pra passar por emagrecimento precisa ter sofrimento diz aí nos comentários eu, quem acredita mesmo agora vão ficar magra sim vamos a Ju Maria vamos junto então Eliane já me falou que acha que precisa sofrer pra emagrecer quem mais diz aí quem acredita que precisa sofrer pra emagrecer sabe por que que eu tô te perguntando isso porque quando a gente entra num método em que não existe privação a sofrimento vem de a privação quando a gente entra num método que não tem a privação não tem emagrecimento olha só vocês estão aqui porque vocês estão dispostos a entender um novo método de funcionamento pro emagrecimento o EMA é um método em que é baseado na na elevação de autoestima olha só que ganha ganha em vez de a gente estar naquela dieta de restrição alimentar que eu e você já vivemos talvez algumas você a gente não tem restrição pode tudo no EMA pode comer tudo só que começa a acontecer a gente começa a ter uma mudança de autoestima eu começo a perceber a vida de uma forma diferente e aí nessa forma de viver a vida diferente eu começo a por amor próprio naturalmente sem sofrimento pra querer comer menos não precisa mais daquilo tudo quem não viu tem um vídeo em que eu fiz gravando o depoimento quem aí coloca aí escreve aí quem já assistiu o vídeo conta pra mim em que eu conto o meu relato de emagrecimento de como que eu emagreci e lá eu digo nossa eu emagreci sem nem perceber porque as coisas a transformação aconteceu dentro de mim e aí dentro de mim eu já não tinha mais vontade de ter compulsão eu já não precisava mais comer o segundo bombom da caixa de chocolate que foi um marco na minha vida eu sempre volto nesse ponto por que isso? porque eu comecei a me amar eu comecei a estar mais feliz e aí eu não precisava da compensação a compensação porque eu tô infeliz então eu como é o grande um dos grandes vilões que a gente tem concorda? sejam bem-vindas meninas que estão entrando agora hoje é dia de relatar as dificuldades que você tem para emagrecer então já vai tomando nota porque daqui a pouco a gente vai começar a contar a gente tem três etapas na live hoje e a gente vai começar a falar sobre a etapa em que vocês vão tirar dúvidas que você vai relatar olha esse é o meu maior dificultador como é que você vai resolver Lúcia? como é que o método EMA vai fazer para me ajudar com essa minha dificuldade? e por que eu faço essa pergunta? porque o EMA é baseado no autoconhecimento eu preciso aprender a olhar para mim nesse mundo moderno a gente tem um costume muito grande de olhar para o outro a gente está sempre cuidando de alguém a gente está sempre se dedicando muito mais ao trabalho se dedicando aos filhos ao marido para quem tem filho para quem tem marido para a mãe às vezes a mãe que é idosa precisa cuidar ou para o outro enfim a gente tem uma facilidade de olhar para o outro e para o gente será que a gente tem olhado? e quando eu te pergunto isso primeiro para você responder você tem que olhar para dentro para você saber o que te dificulta emagrecer o porquê qual que está sendo o seu vilão a sua pedra no sapato do emagrecimento você precisa primeiro parar e pensar em você percebe que já é uma forma nova de pensar e o que a gente vai fazer nesse tempo em que a gente passar junto é exatamente isso você vai começar a treinar a olhar para você a grande mudança do EMA é eu vou te ajudar a olhar para dentro de você claro que a gente vai falar sobre comida claro que a gente vai falar sobre alimentação sobre a química cerebral na alimentação sim mas eu sou psicóloga não sou nutricionista existem excelentes nutricionistas só que o que a gente vê o que eu vivi talvez vocês tenham dito aí diz aí quem já fez mais de quer ver diz aí para mim eu quem já fez mais de três dietas já fez ah eu entrei numa dieta dieta doida dieta com nutricionista dieta com endócrino diz aí escreve aí nos comentários para mim só para eu ter ideia três não estou falando uma não estou falando três três já é bastante né Eliane como é que eram essas dietas baseado na restrição a gente estava falando sobre você aí ó galera toda eu é quem está no sobrepeso de verdade gente três ainda é pouco diz aí eu mesma passa passei por várias bora conversar com você conversar sobre todas as que eu não passei pelo menos eu já estudei para ver se eu queria ou não se funcionaria ou não para mim mas a gente sabe principalmente da amiga começou a fazer dieta e aí como é que é ah é vou experimentar vamos ver e a gente passa por ela só que tem um grande problema nisso sabia quando a gente passa por várias dietas quando a gente entra numa dieta sem estar comprometida a possibilidade de não dar certo é muito grande e aí a gente tem duas perdas traz atenção no que eu vou te falar duas perdas sinistras a primeira é quando você engorda de novo você engorda mais do que você tinha emagrecido olha que horror melhor que não tivesse entrado concorda? melhor que se não tivesse entrado porque se eu emagreci 5 eu engordo 7 normalmente é 50% do que você perdeu se eu engordo 5 se eu emagreço 5 eu vou engordar 7 7,5 pô era melhor ter ficado com 5 né só que tem uma outra coisa que aqui é a base do nosso conhecimento é aqui a base da nossa transformação que é a formação de crenças é a tua relação com você mesma não é o tema hoje mas eu vou deixar isso de bônus prestem muita atenção porque isso pode dar um estalo aí dentro de você quando eu fico quando eu entro num processo e eu falho quando eu digo pra mim mesma vou fazer essa dieta desculpa e eu falho eu tô dizendo pra mim mesma que eu não cumpro os meus compromissos olha que perda porque a gente não tá falando mais sobre engordar 2,5 kg a mais do que você tinha antes eu tô falando sobre um compromisso com você mesma não só relacionado ao emagrecimento quando você entra numa coisa e fale e não cumpre o seu combinado com você mesma eu tô dizendo pra você olha você não tem palavra isso se afa se como é que vai bom isso se espalha pra todas as áreas da sua vida não é só sobre a saúde não é só sobre o que tô com uma alergia ganada aqui gente desculpa hoje eu vou coçar o nariz a live inteira entendeu não é só sobre emagrecimento é tudo sobre você e você é a dona da questão e aí o dica que eu queria te dizer é que eu tenho percebido que as meninas que tem maior perda de peso e sustentam essa perda de peso no EMA são aquelas que são super disciplinadas que topam o desafio e que bancam o desafio ah Lúcia mas é muito difícil bancar o desafio eu sei é por isso que é diferencial do EMA é porque a gente segura na tua mão a gente vai juntas tem menina do EMA aqui tem a galera do EMA aí que já conhece ah Bete ó Bete acabei de ver Bete tá aqui Bete já quando você emagreceu Bete bota aí pra gente nos comentários eu acho que eram seis e meio seis, seis e meio em quatro meses Bete emagreceu seis quilos e meio coisa demais sem sofrer eu vou postar depois o a eita Lelê Lúcia hoje tá com uma memória ótima tô super empolgada de estar aqui acho que é isso o depoimento da Bete entende? deixa eu ver se ela respondeu ainda não Oi Neide vinte viu? é perde depois volta e aí qual que é a minha história baseado nisso no que você falou do seu gravidez eu emagreci vinte quilos e depois eu tive duas gravidez nas minhas duas gravidez mais velha eu fui mãe mais velha eu engordei quatorze quilos você acha que eu perdi os quatorze quilos? claro que eu perdi os quatorze quilos você sabe por que? a mudança tava aqui a minha mudança de mindset pro emagrecimento entendeu? a Bete dizendo amei tudo que vivenciei quantos quilos conta aí que eu quero ver eu gosto de número que a gente mensura a Bete é uma querida fez uma trajetória linda continua com a gente tá na segunda etapa do EMA já meninas mas vamos lá pro assunto que eu prometi pra vocês primeiro tópico temos três tópicos hoje vamos já matar o primeiro que é por que Lúcia que agora depois de você já sabe que eu fiz mais de três dietas nós duas aqui conversando por que que agora eu vou emagrecer? porque na minha caminhada eu descobri que um dos grandes lances do emagrecimento pra qualquer coisa da sua vida é ter um propósito ah eu vou eu vou fazer dieta porque eu quero emagrecer não ninguém quer emagrecer gente a gente quer mesmo é comer diz aí quem quer quem quer fazer dieta porque gosta de fazer dieta levanta a mão não a gente gosta mesmo de comer eu gosto de comer se a gente tá no sobrepeso é porque sim a gente gosta de comer porque tem prazer em comer mas por que que a partir de um momento eu decido cuidar melhor da alimentação não tô falando em deixar de comer não mas cuidar melhor da minha alimentação comer menos no meu caso vocês vão me ouvir falar de chocolate e muito porque eu sou apaixonada por chocolate comer menos chocolate porque eu Lúcia vou comer menos chocolate do que eu comi antes se for comer chocolate me faz bem eu adoro além da química sereguibral que o chocolate cacau é um dos alimentos que mais liberam serotonina serotonina é o neurotransmissor da felicidade pra que que eu vou fazer isso porque quando a gente tem essa visão e a gente passa a ter um propósito as coisas começam a fazer sentido eu começo a ter prazer em dizer não olha que loucura olha que inversão que eu tô dizendo pra você eu começo a ter prazer em dizer não pro meu chocolate por que que eu vou dizer não pra aquele chocolate porque claro que eu continuo tendo prazer em comer chocolate continuo tendo prazer em comer chocolate só que o meu prazer agora tá focado onde eu vou chegar no meu objetivo final de ter um propósito bem definido que faça sentido pra mim emagrecer não é propósito de ninguém e aí a lindeza é a gente descobrir qual é o propósito pra que que eu vou deixar de comer chocolate pra que que eu vou trocar a salada pela macarrão por que Lúcia porque eu quero reconquistar meu marido pode ser porque em algum momento da relação eu deixei de me cuidar e meu marido começou a deixar de me olhar também a gente tá levando uma relação meio morna e eu quero emagrecer porque eu quero voltar a ser aquela mulher que um dia eu fui isso é propósito isso é propósito esse é um propósito outra coisa que pode ser o meu propósito o meu eu me lembro que eu tinha muito focada quando eu comecei a emagrecer eu queria vestir um shortinho e uma camiseta regata de alcinha que eram as meninas da minha idade usavam se você não conhece a minha história o meu caso de sobrepeso foi na minha adolescência e me marcou me gerou um monte de danos por causa do momento da gente se tem danos em qualquer idade o sobrepeso não tem benefício nenhum mas qual era o meu propósito eu queria demais entrar numa roupa que as meninas da minha idade usavam eu queria demais entrar numa loja da modinha e poder comprar uma calça porque eles só fabricavam até o 42 eu usava 50 e tem gente eu sei que usa muito mais que isso tudo bem e eu sou grandona então era maior ainda e esse era o meu propósito mas eu já teve o propósito de cara eu quero ir para a praia com os meus filhos teve uma outra paciente minha isso é um propósito real eu quero ir para a praia com as minhas filhas e dizer nossa olha a Bete gente pausa a Bete emagreceu 6,5 kg e continua na última vez que a gente se pesou e continua emagrecendo mais 2 kg nesses dias caraca 8,5 kg gente olha os vistos o que as meninas do EMA estão emagrecendo uma loucura muito bem nossa Bete parabéns demais muito bom muito orgulho mérito da Bete porque em um momento ela percebeu que tinha um propósito e o propósito da Bete era saúde não vou entrar aqui na história dela porque não é não é a questão mas era saúde ela se percebeu olha que super propósito ela percebeu que se ela continuasse levando aquele estilo de vida talvez ela não visse os filhos embelecerem ela tem dois filhos pequenos não visse os filhos crescerem sim porque quando a gente está no sobrepeso no sobrepeso da obesidade mórbida que a gente chama não era o caso da Bete mas acontece muito com muitas meninas do EMA já tive pacientes com obesidade mórbida em MCA altíssima está correndo risco de vida com as questões metabólicas a síndrome metabólica triglicéride glicose colesterol pressão gente já tive paciente que deixou de tomar remédio de pressão porque emagreceu olha que delícia isso é um propósito? é um propósito é um super propósito entende? muito bem então assim e aí qual que é o grande poder do propósito? porque ele só o que eu vou te falar aqui vocês já sabem há muito tempo contar aqui alô Dona Maria para emagrecer você precisa fazer duas coisas fechar a boca e fazer exercício comer menos caloria e gastar mais energia ah Lúcia fala sério é isso é isso mas por que que a gente não faz? por que que você não chega lá e resolve esse problema? por que que você não começa realmente a comer menos? ó agora é época de festas por que que você vai deixar o bolo de nozes da ceia? por que que você não vai comer a rabanada? por que? é gostoso porque precisa ter o autoconhecimento propósito tá dentro do autoconhecimento por que? eu sei o que que eu tenho que fazer pra emagrecer mas por que que a gente não faz? porque falta o autoconhecimento falta o autocontrole né? que inclusive a EMA é o acrônimo de energia é o que a gente tem que fazer pra emagrecer você tem que ter essas três coisas pra emagrecer gastar energia se alimentar melhor o M é um macarrão diminuir o macarrão e aumentar autoestima autoconhecimento amor próprio tudo isso aqui na casinha do ar e quando a gente tem o o propósito bem definido você consegue chegar nesses dois porque só ter autoconhecimento não emagrece não nossa eu medito todos os dias eu tenho autoconhecimento incrível mas se você não agir e mudar esses dois não vai emagrecer só que quando o seu autoconhecimento cresce o seu amor próprio cresce é impossível você estar no sobrepeso escreve isso que eu tô te falando se você tem elevação de amor próprio elevação de autoestima de autoconhecimento é impossível você estar no sobrepeso no sobrepeso mais de 10 quilos porque o amor próprio impede você de entrar na compulsão numa vida mais da necessidade de você aquela necessidade de comer porque o que faz isso são questões emocionais a menos que tenha a questão de tireoide gente eu tô comentando no grupo hoje que uma das meninas que tem problema de tireoide é a Beth que falou aqui tem tireoide controlado sim emagrece mas se você não tem se a sua tireoide tá controlada você tá com o amor próprio o autoestima lá em cima não consegue entrar em compulsão você consegue controlar o seu gasto energético e a quantidade de comida que você come certo? pra te ajudar nisso eu elaborei porque assim encontrar o propósito que eu tenho vivenciado no programa não é uma coisa tão fácil não é uma coisa porque o que a gente tá acostumado ah eu quero emagrecer porque eu quero emagrecer não por que você quer emagrecer e aí são camadas de resposta cada vez mais profunda cada porquê que você vai se perguntando vamos fazer um exercício agora vale aí por que você quer emagrecer mas por que você quer isso faça cinco vezes aprofundando o porquê por que você quer emagrecer ah eu quero emagrecer porque eu quero ir pra praia de biquíni quero usar biquíni nesse verão na praia por que você quer usar biquíni na praia nesse verão ah porque eu quero poder comprar um biquíni que serve pra mim não quero comprar um biquíni eu quero sair do biquíni e ir pro biquíni ah mas por que você quer sair do biquíni e ir pro biquíni eu tô inventando essa história tá gente pode ser que não esteja ficando bonito porque eu tô inventando agora dando um exemplo só pra gente ir juntas ah eu quero comprar um biquíni eu comprar um biquíni porque eu quero me sentir melhor ah por que você quer me sentir melhor ah porque eu quero me sentir amada por mim mesma de novo eu quero perceber que eu quero me sentir livre enfim não sei você percebe que de repente quando você chega no quinto porquê pode ser que o propósito venha e como eu sei que é difícil esse encontrar o propósito e precisa ter o propósito para ir balizando o nosso nosso emagrecimento eu criei um formulário e esse formulário eu tô montando esquema pra disponibilizar porque precisa de todo um passo de você clicar pra pegar baixar ele na internet então é possível que na segunda-feira eu disponibilize isso pra vocês eu vou botar lá no grupo e vou botar também no Instagram então quem tá no grupo vai receber no grupo quem tá no Instagram vai receber no Instagram um link pra poder baixar o formulário tá e aí lá no formulário tem algumas etapas que você vai escrevendo olha aí gerando autoconhecimento porque quando você quando eu te faço essas perguntas o que que você faz? olha pra você para tudo e olha pra você e quando você olha pra você você consegue se ver se perceber perceber suas vontades beleza meninas? alguma dúvida até aqui? porque a gente tá passando então pro segundo tópico agora vamos pro segundo tópico a gente vai falar das dificuldades dificuldades de emagrecer deixa eu só dar um golinho d'água pra gente continuar obrigada vamos esperar aí nessa pausa meninas dificuldade eu colhi alguns algumas alguns depoimentos sobre a dificuldade de emagrecer e veio vieram dois muito fortes né o primeiro é eu até consigo emagrecer Lúcia mas eu não consigo me manter magra né então vou falar sobre ele enquanto isso vocês tem a chance de colocar o seu aí coloca nos comentários porque eu vou responder o seu comentário legal? se não tiver comentário eu vou parar nesses dois certo meninas? e aí o que que é então o se manter magra? porque tem inclusive um depoimento do Emo que a quase todo mundo falou isso ela fala bom porque Suzana emagrecer é fácil olha só o que ela diz emagrecer é fácil o difícil é me manter magra e com Emo eu consegui esse depoimento tá no no meu acho que tá no Insta e no no Youtube se vocês quiserem vocês podem ir lá pesquisar por ele eu consigo emagrecer se emagrecer é fácil o difícil é me manter magra alguém de vocês tem essa sensação também? bota aqui nos comentários eu já emagreci mas não não me mantive magra sem remédio você mesmo você com a sua química cerebral não a química externa do remédio que a gente toma e tudo bem se você toma remédio tá? mas me manter magra só regulando a minha química cerebral porque é isso que a gente faz quando a gente gera autoconhecimento a gente muda a nossa química cerebral olha só que coisa mais maluca e aí pensando nisso pois é aí ele é sempre a primeira a responder olha rápida isso mesmo bora bora junto é o que que acontece quando a gente emagrece às vezes você emagrece sem propósito tem tudo a ver Ju já emagreceu e já engordou de novo olha aí gente quem não quem não eu me lembro de uma vez que eu fiz um emagrecimento tinha aqui em Brasília já contei essa história de muita gente dizer ah eu também fui lá um tempo atrás denuncia a idade agora nesse momento tinha uma clínica de emagrecimento que chamava Persona e essa clínica era super boa tinha dieta tinha assim e aí tinha umas injeções que a gente tomava de enzima acho que era enzima acho que era enzima pra gente emagrecer olha aí galera toda no eu isso mesmo e cara emagreci e aí essas enzimas elas iam pra eram injetadas onde a gente tem mais gordura e perdia gordura mesmo naqueles lugares só que era sobre o efeito do remédio eu não mudei a minha cabeça se eu não mudei a minha cabeça eu entrei numa dieta tanto que no ema eu falo dieta aqui pra ser didático mas no ema a gente não faz dieta a gente muda o estilo de vida a gente tem um novo estilo de vida então assim se eu não mudei o meu estilo de vida eu tô ali cumprindo uma tabela nutricional eu tô fazendo um checklist de alimentos que eu como por dia porque meu nutricionista adoro nutricionista super funciona mas sozinho não dá porque eu consigo seguir a minha dieta enquanto eu tenho ali alguém pra dar conta se a gente consegue seguir porque várias vezes eu mesma fui nutricionista com a dieta linda muito legal feita especialmente pra mim com as coisas que eu gosto de comer mas a hora de botar em prática não porque mudança tá aqui então quantas vezes a gente fez isso e aí depois quando sai a clínica as injeções o medicamento a dieta com aquele nutricionista quando o nutricionista ou a gente que é externo sai da sua vida e o que a gente faz engorda de novo porque você não mudou o mais importante que é você a sua forma de pensar você trouxe uma bengala gente são importantes são adoro nutricionista voa nutricionista estimulo a irem ao nutricionista mas a minha história mostra que não basta pra quem precisa emagrecer mais de 10 quilos ah Lúcia precisa emagrecer 2 quilos vai nutricionista o EMA não é pra você porque as vezes é uma mudançazinha um gatilhozinho na alimentação se você precisa emagrecer só 2 quilos o EMA não é pra você porque se são só 2 quilos a sua mentalidade já tá saudável já tá bem o EMA é pra quem quer emagrecer mesmo que precisa mudar mesmo a forma de pensar e se manter nessa forma de pensar a OEMA é pra quem já está magra e quer agora manter mas continua com cabeça de gorda quantas vezes eu escutei isso tem uma amiga minha na verdade fez bariátrica e ela virou pra mim a Lúcia a barriga mudou e ela emagreceu demais a outra pessoa mas a cabeça é de gorda Lúcia não mudou o que que tá acontecendo ela tá engordando de novo emagreceu ficou magra fez cirurgia tirou as peles e tal emagreceu tá engordando de novo porque cabeça de gorda e ela fala literalmente pra mim minha cabeça é de gorda então aquela dieta low carb aquela dieta cetogênica aquela dieta que não é sustentável pra ser vivida o resto da vida leva a gente a voltar a emagrecer faz sentido isso pra vocês? responde aí agora nos comentários vai vamos junta faz sentido isso pra vocês? vocês percebem que essa galera que escreveu aí eu de que já engordou e já emagreceu já engordou de novo percebe que foi isso mesmo porque quando saiu o agente o comportamento não mudou você volta pra ser aquela pessoa então o que que eu acredito no que que eu acredito que foi o que eu vivi e é o que eu acredito é o que eu vivencio no EMA que tem que ser uma mudança de comportamento e aí por que que é gostoso? lembra lá no começo que eu disse pra você olha as meninas dizem que nossa é gostoso eu vi eu sim super faz sentido Lini você tá aí amore isso tá vendo Maria dizendo que é verdade é isso mesmo então o que que acontece a gente passa a ser um novo estilo de vida eu sempre com Maria também a Neide ah legal então a gente estamos alinhadas por que que acontece quantas vezes a gente se propõe a fazer uma coisa uma tarefa sempre faça essa comparação porque quando a gente tá no emagrecimento gente emagrecimento é pra sempre a gente entra numa dimensão pra sempre é diferente de cumprir uma tarefa porque várias vezes quando a gente entra numa dieta a gente vem com aquela pensamento assim ó cumprir uma função cumprir uma função e acabou já tá tudo certo cumprir a função de fazer aquela dieta cumprir a função de nutricionista e viver essa dieta por um mês normalmente é a revisão de cada mês só que essa função se você é diferente da gente fazer um trabalho faço sempre essa mesma metáfora quando a gente vai no trabalho seu chefe pede entrega o relatório pra mim aí você passa faz o relatório anual vamos lá dezembro ótima época de falar sobre isso faz aí o relatório anual das atividades do seu setor e você senta durante um tempão e dias e muito empenhada e tal e aí você entrega o relatório ai tá lindo entregou o que acontece com sua vida acabou você tá livre dele tá livre do seu relatório pode voltar a vida que você tinha antes concorda só que no emagrecimento não é assim no emagrecimento a gente vai pra mim é uma outra dimensão de fato uma outra dimensão tão melhor que a anterior tão mais gostosa de viver porque é sobre você é pra cuidar de você é pra você ser mais feliz e quem não conhece o preceito do Ema é primeiro ser feliz pra depois emagrecer então eu vou cuidar de fazer você feliz pra então depois emagrecer não vou tirar nada de você puxa vida vai tirar meu chocolate não parou a gente não brinca mais chegar aqui tirar meu chocolate quantas nutricionistas eu digo assim ó você pode fazer a dieta que você quiser mas ponha o meu pra escrever qualquer pra ela não alimentar se você quiser mas tem que ter meu chocolate e minha taça de vinho no final do dia nem sempre eu como nem sempre eu tomo às vezes não dá tempo mas me faz um bem danado emocionalmente me faz um bem danado aquela chegar de noite dá uma metassa de vinho com minha maria mas volta não era sobre isso que eu tava falando bora fechar esse parêntese então quando a gente entra por uma outra dimensão é a outra dimensão do autoconhecimento é pra sempre não é aquele relatório que a gente entregou e a vida voltou ao normal não é aquela dieta que eu fiz depois eu volto a comer tudo que eu comia antes não é para sempre e aí por isso é que eu te digo que não tem restrição gente dá pra para sempre não comer o pudim de natal dá pra para sempre quem quer pode mas não é isso que o emo prega dá pra para sempre deixar de comer chocolate dá pra para sempre deixar de tomar cerveja com os meus amigos um happy hour dá pra para sempre deixar de comer coxinha dá pra para sempre não comer aquele pastel com caldo de cana na feira sei lá o que é importante pra você mas não dá pra para sempre deixar de fazer alguma coisa que você queria agora quando você passa pra outra dimensão talvez a frequência que você faz esse tipo de coisa não é tão necessária ai gente amo coração adorei eu só chamo de coração até desconcentrei bora é isso mesmo é sobre amor próprio mesmo Lini me diz que precisa de propósito para gerar mudança em comportamento exatamente quando a gente tem a nossa percepção de propósito escuta tá amando isso entendeu então quando a gente volta é para sempre talvez a necessidade que eu tenha de comer chocolate é comer quatro quadradinhos de chocolate meio amargo nossa pelo céu tá bom demais eu já não preciso mais comer uma caixa de bombom eu não preciso comer uma barra de chocolate percebeu a diferença a gente vive sim o que a gente faz então a gente passou para uma dimensão mais cheirosa mais gostosa mais colorida mais alegre entende e aí as coisas começam a acontecer de fato e é por isso que as meninas do EMA dizem eu não sofri para emagrecer não doeu porque primeiro eu fui feliz como é que desde quando que dói ser feliz gente tem momentos eu vou ser bem sincera aqui as meninas do EMA estão tudo aí não posso dizer que não tem momentos em que o autoconhecimento dói tem tem momentos em que você se olha porque a gente eu boto um espelho na tua frente e digo essa é você essa é você e se conheça para então mudar oi Dri seja bem-vinda galera muito querida aí então o que acontece e isso Eliane diz é meu estilo de vida exatamente outra dimensão é o estilo de vida é isso que a gente está falando então o que acontece aqui eu começo a me amar então eu não preciso mais dessa quantidade enorme entende que então a dificuldade é você a gente emagrece voltando no tópico 2 lembra a dificuldade que eu tenho de emagrecer é manter magra porque